Tchau, amor Prometo que um dia voltarei Tchau, amor Morrendo de saudade ficarei Eu sei vai ser difícil de te esquecer O tempo todo sei que vou lembrar você Que passei muitas horas, muitos dias, semanas ou meses Eu falto pra te ver Eu sei vai ser difícil de te esquecer O tempo todo sei que vou lembrar você Que passei muitas horas, muitos dias, semanas ou meses Eu falto pra te ver Tchau, amor Prometo que um dia voltarei Tchau, amor Morrendo de saudade ficarei Eu sei vai ser difícil de te esquecer O tempo todo sei que vou lembrar você Que passei muitas horas, muitos dias, semanas ou meses Eu falto pra te ver Eu sei vai ser difícil de te esquecer O tempo todo sei que vou lembrar você Que passei muitas horas, muitos dias, semanas ou meses Eu falto pra te ver O teu cheiro está aqui O teu cheiro está aqui Vai comigo pra onde eu for Eu não quero esquecer o teu amor Beijo, salve, vejo você Noite fria, quero você Quanta pauna me faz no teu calor Calor Tchau, amor Prometo que um dia voltarei O teu cheiro está aqui Vai comigo pra onde eu for Eu não quero esquecer o teu amor Deixo os olhos, beijo você Noite fria, quero você Quanta pausa me faz pro teu calor Calor Tchau, amor Quem amou? Não fica triste não Eu vou embora, mas juro pra você Que um dia eu vou voltar morrendo de saudade Um grande beijo Um grande abraço Tchau, amor Tchau, amor Tchau, amor Perto de saudade ficarei Tchau, amor Prometo que um dia voltarei Tchau, amor